Eu vou só colocar duas dificuldades. A primeira delas é uma que eu gostaria que não existisse, que eu acredito como mulher, eu sonho em ver um mundo diferente para os meus netos, já tenho um que nasceu há quatro meses, e minhas netas, porque tudo que se fala de masculinidade, que sem adjetivos, vamos falar sem adjetivos, hegemônicas, tóxicas, etc., tudo isso tem que acabar. E gostei da sua ideia da igualdade baseada na bioética, a igualdade de direita. Acho que é isso que deve prevalecer. Mas, principalmente aqui no nosso estado, nós temos dificuldade, dentro da instituição, vara de família versus vara de violência doméstica, e eu queria que os colegas pensassem muito sobre o risco, a situação de risco, e é isso que nós estamos discutindo. Quando solicita, por exemplo, o endereço de uma vítima que está sob medida protetiva sigilosa, quando não permite que a Ronda Maria da Penha entre no cumprimento da sua função de proteger aquela mulher na medida protetiva, e quando também, e você falou isso com emoção, que é agora, todo o seu esforço, quando o abuso sexual é contra a criança, e que se concede visitas. Enfim, eu tenho ouvido dessas pessoas, essa dor, esse sofrimento, e o pior são as próprias crianças. E aqui eu não vou falar, o violentado de hoje vai ser o violento do futuro, a criança que viu o seu pai agredir a sua mãe vai ser o violento. Não é isso. Eu vi uma mãe dizer aqui mesmo, nesse tribunal, nesse auditório, que ela queria ajuda porque o filho mais velho se automutilou por uma violência sexual praticada pelo pai. Então, é disso que nós estamos falando, colega. Nós precisamos nos unir, unir esforços, unir as mãos. STJ é um tribunal da cidadania mesmo. Eu adoro essas decisões. Desde o início, confirmava todas aquelas decisões com lentes de gênero, que é outra coisa que eu tenho falado demais. Com lentes protetivas à mulher, que é o que determina a Lei Maria da Penha. Eu aqui peço até uma salva de palmas, porque, com toda dificuldade, tudo ele vem aqui e nos dá esse testemunho ao vivo e a cores. E o segundo é que nós vamos conviver com dois formulários, o Frida e esse. E eu acho, ministro, que está tudo bem. Todos são instrumentos de prova para ajudar o juiz a reconhecer ali qual a medida que é a mais adequada. Estou como assessora técnica na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e coordeno o processo de regionalização das casas-abrigo e supervisiono a nossa equipe da Central Estadual de Acolhimento e a equipe das casas-abrigo. E, quando a gente recebe um pedido de abrigamento dos 417 municípios da Bahia, a gente tem aplicado um formulário de risco, que é um que nós conseguimos na Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, a gente estava querendo saber como ter acesso a este novo formulário, até para que a gente o uniformize e possa, inclusive, repassar, tanto para o Tribunal como para o Ministério Público, esse formulário que nós já fazemos isso. Nós já temos essa prática para avaliar se esta mulher realmente precisa de um abrigamento, porque, às vezes, a avaliação é um pouco superficial. A gente já usa esse outro formulário. Isso. É Sandy, não é o seu nome? Isso. A gente conversa muito por WhatsApp. É porque essa rede é muito interessante. Você veja, hoje eu estou vendo, já tinha visto em um dos encontros, mas, assim, não gravei bem. Olha, a sua fala foi essencial nesse momento. Por quê? Porque esse formulário, gente, ele vai ser prova, é uma prova documental. Pode ser acessado até no site do CNJ, mas eu vou encaminhar, não se preocupe, Sandy, inclusive com a FI solicitando, porque, como viram, é o Estado como um todo que vai adotar. É do CNJ, ele tem quatro blocos. Um se refere à violência em si, ao fato, como ocorreu, e todas as suas circunstâncias. O outro se refere ao perfil do agressor. O outro se refere à própria vítima. E o outro a saber algumas situações para que se possa direcionar qual a melhor medida. Então, eu agradeço a sua fala e vou encaminhar e pode ter um link que você entra diretamente. Torna oficial esse documento quando vem para nós. Nos ajuda muito. Eu sou Andrea Messia, coordenadora da Central de Penalternativa. A minha pergunta, na verdade, é mais uma provocação para que a gente consiga pensar que esse machismo, sexismo, racismo, que a gente precisa dar nome, sim, que precisa ser abrangido em todas as pontas. Essa discussão a gente vem tendo enquanto Secretaria da Administração Penitenciária e Tribunal de Justiça. A gente precisa pensar os grupos com os homens. A CEAPA atende e acompanha as penas desses homens. E, nas entrevistas, a gente identifica que é preciso fazer uma mudança de cultura. A lei vem, a lei respalda, mas com todo esse aparato, inclusive da polícia, se a gente não fizer uma mudança de cultura, inclusive nós mesmos e mesmas, para que a gente consiga desconstruir o que a gente apresenta para a sociedade de forma machista, de forma classista, de forma misógina, porque a gente faz isso todos os dias. E a gente precisa desconstruir isso com esses homens nos grupos reflexivos, que eu acho que é a grande ponta solta da Maria da Penha, que a gente ainda não conseguiu fazer. A gente sabe que no estado da Bahia, nas várias aqui em Salvador, vem acontecendo, de algum modo, os grupos, nas três várias, ainda não de forma alinhada e não de forma robusta, mas a gente precisa implementar isso de alguma forma. A CEAPA se coloca à disposição do Tribunal de Justiça, já está dialogando, pensando espaços para construir essa nova frente. Porque eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito com as mulheres, que ainda é muito pouco, todo o suporte ainda é muito pouco, os homens e as mulheres que atendem essas mulheres vítimas de violência são extremamente preconceituosos, eles reviolentam todos os dias nos atendimentos, a gente sabe disso. Mas a gente precisa pegar essa outra frente e caminhar. Já que a gente tem caminhado tão bem com várias outras políticas aqui no estado da Bahia, eu acho que é isso agora que a gente precisa levar para frente, para tentar implementar números diferentes, mas com escuta qualificada também desses homens, que fazem parte de uma sociedade que os criou assim, e a gente precisa ajudar a desconstruir. Já que isso é estruturante, estruturado, a gente vai conseguir desfazer. Mas é um caminho que precisa, com certeza, ter vários pares alinhados. Só tudo isso. Eu agradeço também a sua fala e até prometi, você que foi para aquela reunião, eu prometi que iria combinar com a CEAPA para fazer um curso de capacitação e de alinhamento com as duas varas, com as quatro, com fé em Deus daqui a pouco o dia, com as varas existentes, pelo menos as da capital, para que haja essa, digamos assim, unicidade de tratamento. Naquele dia, você não falou especificamente qual era a questão. Agora eu entendi que, nessa parte, a gente fica tão preocupada às vezes, estou falando aqui pelo pessoal, tem ali uma que participa, uma assistente social, a gente se preocupa tanto de não espantar talvez o homem logo na primeira e querer ouvir, que talvez estejamos errando. É isso aí. Então, prometo que vai ser uma coisa, onde é que está a Flávia a notar, para a gente fazer essa capacitação com o psíquico, na verdade, só tem o social. O psíquico, acho que só tem uma psicóloga na primeira vara, mas vamos tentar alinhar tudo num só sentido, eu concordo. Inclusive, é uma das pautas que a gente quer colocar, e eu vou convidar o pessoal das varas, é sobre masculinidades no plural e feminismos também no plural. A gente tem que entender toda essa problemática e tentar trazer o conhecimento e soluções para as nossas mulheres. Porque elas é que importam, elas é que estão nessa situação que temos que retirar. Meu nome é Andréa Marques, eu sou coordenadora do Grupo de Combate à Violência contra a Mulher do Mulheres do Brasil. E, esse ano, nós estamos desenvolvendo um projeto de conversar com os homens. E estamos em contato com o grupo que já está pioneiro dentro do Mulheres do Brasil, em Santa Catarina. E vamos implementar isso com a ajuda do Ronda para Homens, da Polícia Militar, a gente já entrou em contato. Mas, para a gente implementar, realmente a gente precisa de pessoas capacitadas para falar essa linguagem. Há um grupo chamado Papo de Homem, que já existe há muito tempo. E estou muito feliz de ouvir a desembargadora Nádia Labrito falar que há essa intenção de se fazer isso. Então, se possível, se você puder, entrar no grupo, no site, grupo mulheresdobrasil.com.br, é entrar no nosso GT de Combate à Violência. Esse grupo Mulheres do Brasil é aberto a todas as mulheres que queiram participar. Faço aqui o convite, né? Quem queira entrar no meu grupo, no grupo de trabalho de combate à violência contra a mulher, para a gente buscar soluções para esse problema. Se os homens são parte do problema, ele também tem que ser parte da solução. Ele tem que se responsabilizar para resolver a situação que existe. Nós conversamos muito com as mulheres. As mulheres já estão cansadas de saber a violência, de qual é o salteado, como é e como não é. Mas a gente não tem conversado da forma como deveríamos com os homens. E é preciso haver uma transformação. Então, eu faço esse convite, a minha chará agora, a Andréia, todas as que estão aqui presentes, para que a gente faça esse Grupo Mulheres do Brasil ampliar. O Grupo Mulheres do Brasil, nós somos mais de 25 mil mulheres, estamos em diversos países, com outras frentes, inclusive em relação à violência contra as meninas, contra crianças e adolescentes. E a gente faz um trabalho de quebra de ciclo da violência por meio do empreendedorismo aqui em Salvador. Então, a gente tem alguns projetos, pioneiros no Calabá, no bairro da Paz, justamente para trazer, já temos a parceria com o SEBRAE, para fazer com que essas mulheres ganhem dependência econômica e possam quebrar o ciclo de violência, que muitas vezes se repete por causa da dependência econômica que essa mulher tem com esse agressor. Então, muitas vezes elas deixam de fazer a queixa ou denunciar por conta da dependência econômica que elas possuem. Então, muito obrigada por ter falado sobre isso, é importante e faço esse convite a todas vocês. Eu, inclusive, quero informar que uma vez por mês, estava sendo na última sexta-feira do mês, parece que houve uma mudança e pode haver, por algum compromisso, a coordenadoria deseja ouvir vocês, que está sempre de porta aberta, o Tribunal de Justiça abre as suas portas por meio da sua coordenadoria para isso, para ouvir vocês, para tentar alinhar tudo que considerar que vamos conseguir uma coisa que, afinal, é nosso desejo, coibir a violência contra a mulher. Parece que não há mais ninguém queira perguntar. Bem, não havendo, eu quero terminar com uma poesia que eu não sei de quem é, é um verso só, aliás, porque falou-se tanto aqui de poesia, de amor, de alma, todo mundo falou com toda a sensibilidade, e tem um versozinho que diz assim, toda mulher é flow. No verso de Coralina, terminava em flow, não é? Toda mulher é flow. Pela fragilidade e beleza? Não. Pela selvageria de resistir sem perder a ternura. Então, vamos à luta com ternura. Tchau.